Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Albert Silva, o Albert chega com as primeiras informações da polícia pra gente. Oi Albert, quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Oi Ana Cristina, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente sexta-feira pra toda a nossa audiência. A gente tá por aqui trazendo aí as ocorrências das últimas 24 horas e a gente começa aqui com uma tentativa de feminicídio, porque esse fato ocorreu no dia 1º de março, por volta das 7 horas da noite na praça do Jardim Oiti. Esse homem ele acabou despedindo aí disparos de arma de fogo contra a sua companheira e ele conseguiu, Ana Cristina, fugir pulando muros ali de residências próximas, né? Aí começaram as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Translagoas, conseguiram aí reconhecer, identificar quem que era esse homem, esse indivíduo aí que foi responsável também de manter ela em cárcere privado sobre ameaças de uma arma de fogo. Ele manteu essa mulher aí em cárcere privado, Ana, no dia 28 de fevereiro. E aí os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher fizeram a investigação, imediatamente conseguiram identificar quem que era e na tarde de ontem eles conseguiram localizar, viu? Localizaram o autor, ele foi preso, foi recolhido à cela da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e aí se condenado, né? Pela justiça, pelo crime de feminicídio tentado, ele está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Infelizmente a gente se depara com esses casos aqui em Translagoas, mas graças a Deus aí essa mulher conseguiu aí sobreviver porque ele iria matá-la, viu? Essa tentativa de feminicídio aí a Delegacia de Atendimento à Mulher conseguiu identificar e prendeu o autor aí em menos de 24 horas. Ana, a gente continua com as ocorrências, né? Aqui em Translagoas porque ontem o homem de 26 anos, ele procurou aí a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário também. Segundo ele, ele estava realizando aí entregas e ele encontrou um desafeto. Ele tem um desafeto aí, esse homem que tem 36 anos, eles se encontraram, infelizmente, na rua Eloy Chaves com a rua David Alexandria. No momento que se encontrava dentro desse veículo, um Viett estilo de cor prata, o autor que tentou contra a sua vida no dia 11 de junho do ano passado, eles acabaram se reencontrando ontem, Ana. E aí um balançou a cabeça e apontou o dedo em direção e falou assim, ó, não vai ficar assim não, viu? Aí esse homem de 26 anos, com medo, resolveu procurar a Delegacia para realizar aí o registro de ocorrência e representar contra o autor criminalmente, viu? Essas foram as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Translagoas. Ana Cristina.